salve galera do meu canal eu sou o daniel fernandes na área com vocês em mais um vídeo e aí você estava com saudade de mim pensava que só eu ver vídeo em 2021 se enganaram olha eu aqui de novo trazendo mais vídeos e hoje eu vou trazer um vídeo muito bom para você que tá no processo de CNH você que tá zerado você que ainda não começou as aulas práticas vai começar ainda esse vídeo é sobre marchas né eu vou ensinar como vocês passar as marchas e nunca mais errar você vai jogar aquela segunda você se querer jogar a quarta que tá do lado da segunda então nesse vídeo eu vou ensinar você e ainda vou dizer para você vou dar uma dica para você o tempo correto de você passar a marcha então fica comigo nesse vídeo até o final deixa o like já segue a gente no nosso insta que eu tô esperando todos vocês instagram é o primeiro link da descrição se inscreve no meu canal deixa aquele super like tamo junto viu like aqui bora lá bater uma meta de likes aí bora pedir aí 300 likes nesse vídeo tamo junto então vamos lá a gente olha só aqui está o câmbio das marchas né esse negócio aqui não é que fica bem perto do volante perto aqui do freio de mão já bem perto né então é muito preciso gente para você dirigir você tem o controle de três situações básica direção pedais e marcha né mas hoje o vídeo é exclusivo sobre marcha viu então vamos lá vou dar aqui uma dica para vocês gente para vocês passarem a marcha e não é rápido você tem uma segurança lembrando que quando você tá dirigindo a sua visão a sua atenção ela tem que estar voltada para frente o tempo todo olhando para frente tendo atenção tá então momento algum você pode estar dirigindo aqui tá olhando aqui procurando a marcha principalmente quando o carro tá em movimento porque você vai perder o controle do veículo viu então vamos lá aqui antes de mais nada é mostrar para vocês onde é o neutro ponto morto qualquer movimento que você faça aqui ó desde que seja sensível você já tá no meio no ponto morto ok então tá aqui o desenho das marchas vocês observam eu tô aqui no chevrolet ônix né que a sendo que a marcha ré do ônix ela é para frente as outras marchas elas são normais ela é padrão em qualquer carro viu sempre primeira para frente segunda para trás terceira para frente quarta para trás e quinta para frente exceto quando a ré é embaixo da sexta marcha aqui no caso do ônix viu então vamos lá primeira marcha gente você vai jogar para o banco nessa puxadinha de leve para o banco e vai empurrar para frente com sensibilidade não fazendo muita força quando você for passar segunda marcha você vai jogar aqui ó no neutro para jogar para o banco e vai descer para trás quando você for jogar terceira você vai jogar no neutro vai empurrar para frente quarta você vai jogar no neutro vai descer reto para trás quinta você vai jogar no neutro vai jogar para o meu banco para o lado do carona e vai empurrar para frente e a sexta do ônix vai jogar no banco vai jogar para o banco do carona e vai descer para trás lembrando que todos esses movimentos claro que você vai apertar a embreagem nesse caso porque eu não estou usando embreagem porque o carro está desligado mas quando eu for fazer agora na prática dirigindo movimentando o carro vocês vão ver que eu vou precisar apertar a embreagem até o final então veja bem gente não é uma exigência dos examinadores do detran que você passe a marcha direto tipo aqui ó como alguém que já sabe como alguém que já tem experiência você pode fazer esse movimento trabalhando pelo ponto morto dessa forma que eu tô ensinando para vocês que é bem mais fácil de vocês memorizarem tá certo para vocês não precisar olhar tá bom então vamos lá vamos ligar o carro aqui para poder executar essas mudanças mudanças da marcha aqui pegar um pouco esse aqui uma fumaça ali e para poder melhorar aqui para vocês então vamos lá agora eu vou passar a marcha aqui com o veículo em movimento fique ligado nos movimentos que eu vou fazer viu fique ligado ó vou pisar embreagem toda levar para o meu banco empurrar para frente Daniel eu tô eu tô passando aqui tá ficando duro tá travando algum problema tá acontecendo geralmente o que pode ser a minha embreagem que eu não tô pisando todo então levei a embreagem toda até o final gente lá ó levei a embreagem até o final vocês observam que a marcha aqui ela vai entrar agora olha como ela vai entrar agora ela entrou suavemente então se ficar dura porque você não pisou a embreagem toda ou então às vezes você tá batendo entre uma marcha e outra viu então vamos lá gente então como eu falei para você vai pisar a embreagem até o final e vai jogar a primeira para o seu banco e para frente Daniel na hora que eu fui apertar passar a marcha aqui ficou duro tá travando então pode ser que não é que você tenha que fazer força aqui gente na hora de mudar a marcha você precisa levar a embreagem toda por exemplo eu pisei só metade da embreagem observa aqui ó ó não tá indo tá travando então onde é que tá o erro lá na a embreagem eu levei toda ela até o final pisei toda olha como a marcha vai engrenar aqui suavemente ó então aqui levei a embreagem toda eu já consigo fazer essas mudanças da marcha viu então vamos lá então vou fazer essa essa mudança agora em movimento para vocês viu então vamos lá eu apertei a embreagem toda até o final e vou jogar primeiro se tiver travando gente ficando um pouco duro professor mas na hora que eu tô passando aqui a marcha tá ficando duro tá travando pode ser que o erro seja na embreagem se você não levar a embreagem toda até o final ele começa a travar aqui ó fica duro tá então agora eu apertei a embreagem toda olha como vai passar sensível suave a marcha começa a engrenar de boa viu então vamos lá coloquei primeira o segredo gente para vocês não estancar né pode estar com o pé no freio ou não nesse caso quando você for sair você já tira o pé do freio agora você vai soltando devagar a embreagem se vocês observar aqui no painel a velocidade aqui ó o velocímetro tá no zero isso quer dizer que tá parado o carro então eu vou soltando aqui o pé da embreagem bem devagarzinho e vou observando que a velocidade ela vai começar a se mexer o ponteiro lá olha o ponteiro que tava no zero lá ele tá andando tá 1234 andou posso tirar para a embreagem não vai mais estancar nesse caso agora eu vou acelerar um pouquinho o legal desse carro gente que eu tô aqui que é o onde se ele mostra no painel tempo de eu fazer essa mudança da marcha o normal primeiro é até até 20 quilômetros mas esse carro aqui a partir de 13 quilômetros ele já mostra no painel o nomezinho shift quando aparece o nomezinho shift que quer dizer troca de marcha ou mudança de marcha você já pode jogar segunda acelerou um pouquinho para ver olha lá o shift aí o que eu faço agora eu paro de acelerar a fundo toda a embreagem jogo neutro jogo para o meu banco e desço para trás na hora de tirar o pé da embreagem já posso tirar o pé um pouquinho mais rápido porque o carro tá em movimento então nesse caso aqui olha eu tô de segunda marcha então eu vou fazer aqui a curva de segunda vou sinalizar aqui para a minha esquerda vou fazer a curva aqui a terceira marcha só vou mudar depois dessa curva eu não posso fazer essa curva na é a mudança da marcha na curva certo tem que dobrar devagar sem tá acelerando muito carro então nesse momento que eu virei aqui ó fiz a curva agora vai ter espaço para desenvolver terceira eu vou acelerar mais um pouco quando chegar em 23 mais ou menos 23 24 aparece o nomezinho shift aí eu já levo a embreagem toda e já joguei terceira joguei no neutro empurrei direto para frente já tô de terceira marcha se eu for fazer uma redução aí na frente qual o procedimento eu vou dar um toquinho no freio acendeu a luz do freio lá atrás apertei toda a embreagem joguei no neutro joguei para o meu banco e reduzir para segunda sinalizando que vou dobrar de novo então dessa forma é bem mais fácil você trabalhar as marchas pelo ponto morto viu gente não não tentando jogar a marcha de direto vamos lá vou acelerar mais um pouquinho vai chegar lá nos 23 terceira vou acelerar mais um pouquinho a terceira gente quando chegar em 36 ele vai pedir ó parece nomezinho no painel shift ó 36 para ver pediu eu já joguei a quarta como o espaço aqui é limitado já vou freando vou levar a embreagem de novo e vou reduzir novamente para segunda então como eu estou no espaço muito curto certo não vai dar para passar a quinta marcha para vocês mas geralmente aonde você vai fazer a sua prova você vai usar só até terceira marcha tem lugares que só usa até segunda por exemplo aqui em belém mesmo né usado só até a terceira marcha então eu posso dar para vocês essas referências aqui de trabalhar a marcha pelo ponto morto que é muito mais fácil se você tentar jogar direto você vai se atrapalhar digamos eu tô de segunda aqui ó aí eu vou precisar jogar a terceira eu pisei embreagem quando eu fui jogar aqui direto eu posso me atrapalhar eu sem querer ver como eu não tô olhando para cá eu posso jogar uma quinta eu posso jogar uma primeira ó olha quando eu jogo a primeira olha o que acontece com o carro ele dá um tranco tá então isso pode provocar um acidente né se tiver alguém muito colado com você então é muito importante você ter essa segurança para fazer a mudança dessas marchas aí viu então gente tome muito cuidado quando você for fazer a mudança da marcha tá certo para você jogar no ponto certo exatamente para você não errar a marcha e acontecer do carro dessa freada da esse tranco bruscamente né porque se tiver um carro muito colado com você ele pode bater né e pode acontecer um acidente viu então fique ligado nessas dicas aí tá certo do seu amigo estoutor daniel fernandes tamo junto espero que esse vídeo possa ter ajudado todos vocês estão nesse processo se você tem alguma dúvida mais em relação à marcha em relação a como reduzir a como passar a marcha no tempo certo deixa nos comentários aí que eu vou ler os comentários de você e deixe também uma sugestão de vídeo aí para o nosso canal que assim que possível a gente vai gravar e vai trazer aqui para vocês com exclusividade viu tamo junto seu amigo estoutor daniel fernandes não se esqueça de deixar aquele like de se inscrever no canal e de seguir a gente no nosso instagram viu tamo junto grande abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri